Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Mega Gameplay, dessa vez eu quero trazer um jogo bem legalzinho, um jogo de Android, tem para iOS também, é o The Room, um dos melhores jogos assim de puzzle que tem para celular. Como eu já zerei o jogo, então eu vou fazer um passo a passo de capítulo por capítulo, beleza? A gente aqui vai no capítulo 1 e vamos ir nisso. Primeiro capítulo vai dar mais um tutorial, né? Toque na tela para começar. Deslize o dedo para olhar ao redor, ok? Vamos dar uma volta aqui. Toque duplo no envelope do cofre para realçar. Que vamos passar para o lado. Aí, de vocês, vocês leem mais com calma, beleza? Pegar a chave. Agora a gente vai girar até alinhar com o buraco da fechadura. Vamos lá. Legal. Aqui a gente vai girar a chave. E eu liguei a tampa. A gente vai pegar o monóculo. A gente vai precisar muito do monóculo. Beleza. Toque no ícone do monóculo para usá-lo. Nada aconteceu. Não faz nada. Talvez haja algo faltando. O que diz o bilhete? Aqui diz, é... Dê-me comida e viverei. Dê-me bebida e morrerei. Ok. A resposta para esse enigma é o fogo. Se não me engano... É aqui. A gente vai dar um toque duplo nessa caixinha aqui, ó. A gente precisa vir aqui mesmo? Caramba. Pera aí, galera. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem que vir aqui de ouvir jeito. Beleza. Não dá para pular o tutorial, não. Tem que ser ele passo a passo. Aí aqui a gente vai... Agora sim, a gente vai aqui no fogo. E vamos apertar fogo. A madeira alimenta, mas a água apaga. Acho que deve ser isso. Beleza. Pegamos uma chave. Uma chave peculiar. Há algo comum nessa chave. Eu deveria olhar mais de perto. Beleza. Ela gira, pessoal. Está vendo? Parece que eu posso girar a ponta para mudar o formato da chave. Ok. Aí a gente vai... Aqui, ó. Vamos girar isso aqui para o lado. E vamos girar a chave de acordo com a fechadura aqui. Beleza? Já está certo. A gente vai colocar a chave e vamos girar. Beleza. Parece que giram, mas não há marcas que mostrem a posição correta. Preciso procurar outro lugar. Beleza. Vamos deslizar aqui e vamos na chave. Vamos girar até ficar no formato lá. Girando aqui, a gente vai pegar essa chave, certo? E vamos usar essa chave aqui atrás, ó. Vamos arrastar até o parafuso e girar. E vamos pegar o monóculo. A lente, na verdade, né? É quando a gente apertar duas vezes no monóculo. Tadam! Ó que legal, galera. Bacana, né? Agora sim, as marcas ali apareceram. Vamos lá. Aqui a gente vai girar até encaixar todas as formatos. Opa, deu certo já. É fácil, galera. Só seguir o desenho. Vamos abrir aqui. Certo. Muito bem. Vamos pegar e dar uma olhada mais de perto. Beleza, galera. Esse foi o fim do capítulo 1. Primeiro é só um tutorial. É bem fácil. Os demais capítulos vão ficar bem interessantes. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aí com o colega de vocês. Para quem não conhece esse jogo. Beleza? Muito obrigado aí. Interagir aí para ver o que vocês acharam aí desse game. Se já jogaram. Deixa no comentário aí. Beleza? Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Um grande abraço. Fui!